É rapaziadinha, eu acho que eu achei o Fusca do Renato, mano, olha esse Fusca que eu acabei de achar, mano, negociação aqui, dá pra negociar, olha, chama, fio, olha que coisa, olha que coisa fina, fio. Muito boa tarde, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou saindo agora de casa pra que, mano, procurar o novo Fusca do meu amigo Renato Garcia, é isso mesmo, vocês sabem que eu vou fazer uma grande trollagem, que eu vou capotar o Fusca dele usando um trator, mano, é isso mesmo, mano, não perca esse vídeo de jeito nenhum, tá ligado? Mas depois que eu capotar o Fusca dele, é, eu vou dar um novo Fusca pra ele de volta, então tem que ser um Fusca melhor do que ele tem ali, o Fusca dele, mano, ele já arregaçou demais, ele subiu o Morro Desafio, e eu lembro que a porta nem fechava, tá ligado? Ele, conforme ele ia andando, a porta ia abrindo, coloca um pedacinho aí, Estou? Cuidado, meu Deus, cuidado, ai, ai, meu, não, para, pera, 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 meu Deus, a porta abriu, mano, vocês viram? O Fusca dele, mano, sinceramente, não tá muito bom, o bagulho é tipo assim, ele vai dar pra uma pessoa um Fusca zoado, tá ligado? Um Fusca que tá, mano, ele já tá arregaçado. Então, rapaziada, o que que eu vou fazer? Vou comprar um novo Fusca por Rê, porque esse Fusca vai ser de um de vocês, não sei se vocês sabem, ele comprou, pra fazer um esconde-esconde, quem achar é dele, só que, mano, quem quer ganhar aquele Fusca lá, de verdade? Quem quer ganhar aquele Fusca que, mano, ele subiu o Morro Desafio? É que ele foi no Morro Desafio, ele destruiu, ele deu uma judiada, ele deu uma judiada, ele tava bonzinho, mas depois ele ficou piorou, então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou achar um Fusca melhor do que aquele que ele tem ali, pra comprar, pra ele fazer esse esconde-esconde valendo Fusca, tá ligado? Mano, quem quer comer, quem tá de boa? Bora, Gui? Então bora, então. Um churrasquinho? Pra nós? Mano, então bora, eu vou lá com o Gui, mano, porque se eu conseguir encontrar esse Fusca, mano, eu vou comprar, tá ligado? Mano, tem que ser um Fusca não tão caro, não pode ser aquele Fusca Relíquia, tá ligado? Porque tem Fusca que eu sei que valia 50 mil, mano, tem Fusca muito, muito caro. Por exemplo, mano, olha o Fusca da Dani. Mano, você não encontra um Fusca desse por menos de 10 mil reais, tá ligado? Mano, da Nath, valia 18, eu consegui comprar ele por 13 de volta. Mano, só que eu não vou pagar isso no Fusca do Renato, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano, é muita grana, gente, que isso? Mano, vamos procurar o Fusca, eu tava procurando pela internet. Aqui, ó, achei um Fusca bom, Fusca barato. Bão e barato, esse dois, dois e oitocentos. Ah, não, esse daí tá muito barato. Não, esse aqui tá melhor do que aquele velho do Renato. Só tem uma foto, só tem uma foto. Ó, mano, um Fusca, rapaziada, tá custando em média 6.600 reais. Só tem uma foto? Aí ainda varia, viu? Então, tem que ver a cilindrada dele. Ah, aqui, ó. 1.300, é fraquinho. 1.300. Tem uns maiores. Ah, tem isso? 1.400, 1.500, 1.600, o gado que entende mais, mas eu sei que tem... Tem 1.200, 1.300, 1.500. Esse aqui é de 1.300, então? 1.300, é, esse daí é quando o Jesus tá mandando... Aí, ó, tá vendo? Esse Fusca aqui, rapaziada, eu não quero, ó. Olha a internet desse Fusca. Não tem o som, a interna tá toda feia, ó. Tipo, não tá legal, ó, o volantinho paia. Tipo, eu não quero um Fusca desse, tá ligado? Já vou até tirar. Ah, tem que ser coisa boa. Eu achei, mano, um Fusca muito zoado, só que tipo de 2.000, 4.000, 6.000, só que tava muito ruim. Vou procurar na cidade e vou ver se eu acho alguma coisa boa, alguma coisa tipo que dá pra comprar, que não seja tão caro e que não seja tão velho também. Um carro bom, tá ligado? Então, vamos nessa. Aqui, ó. Nossa do céu. Tá quente, hein, bicho? Marcha. Mano, tá quente, hein? Vou ligar o ar pra nós. Mano, vamos nessa, vamos ver se a gente consegue achar um Fusca da hora. O Léo tá sem cameraman, ele tá pegando cameraman todo dia. É, mano, eu tô... Gente, eu tô sem cameraman, mano. Alguém que queira trabalhar comigo aí, mano, eu juro que eu pago bem. É... Comida, carinho, amor. Comida, carinho. Eu acho que o meu mal é isso, eu dou muito amor. Mano, tamo chegando já, fio. E vou falar uma coisa pra você. O Gui falou que nessa loja aqui só tem Fusca Brabo. Junis. Fala Junis. Tipo, bagulho louco. É, só coisa top. Clássico é clássico, tá ligado? É, vamos ver. Se não for tão caro, né, pensa. É que... É que? É. Ué? Vamos ver. Ih, os caras tiraram os carros velhos. Não tem, só tem carro novo. Ah... Só tem carro novinho. Ô, Léo, eu sei onde tem carros velhos. Ah. Só que eu não sei se vai ter Fusca. Mas eu sei que tem muito carro velho nesse lugar. Aonde? É lá perto do meu pai, mano. Vamos lá. Tem Opala, que eu sei que tem Opala. Rapaz, galera, a gente tá, tipo, procurando, tá ligado? Tipo, realmente. Deixa eu perguntar pros caras aí. Vai estar aqui dentro, só vou perguntar. Opa! Ô, chefe, só na boa? Aqui não tinha uns Fusca pra vender? Tinha, mas eles mudaram. Vem com o rapaz que ele vê direitinho pra você. Ah, tá. Bom, nego, a loja era cheia de carro antigo e agora eu tenho mais. Essa loja... Essa loja não foi pra algum lugar ou, tipo, já não existe mais? Mano, eles mudaram, mas eu não sei pra onde. Nossa, a gente tava querendo uma loja de carro antigo. Parece que eles foram ali perto da Banderet. Ah, então mudou de dona aqui? Mudou, mudou. Ah, entendi. Aí tem essa loja e aquela que é 50 metros pra frente, tá ligado? Qual? Tem uma de importado, que é nossa também. Vai ter de carro antigo também? Não, tem. Às vezes a gente tem, a gente já teve alguns aqui, só que não é o foco, entendeu? Entendi, entendi. Ah, beleza. Vou ficar te devendo, porque eu não sei pra onde eles foram, velho. Não, beleza. Tem rumores que eles foram pra próximo da Banderet, mas eu não sei exatamente aonde é. Eu vou continuar procurando. Então valeu, nego, obrigado. Tamo junto, deixou. Tem uma boa tarde, hein? Valeu. Bom trabalho pra você. É, mano, não tem, entendeu? Não achei. Era aqui, eu lembro que era nessa loja. Eu vim nessa loja. Você veio já? Já vim já comprar um carro. Então, vamos lá onde eu acho que tem, que lá vai ter uns carrinhos. Então, bora. Rapaziada, essa loja aqui em Londrina também era lotada de carro antigo. Ó. É, Cris, chegou também, né? Mano, os carros não tem mais. Tipo, aqui era pra ter. Ó, tá, tem um... Tem um, né? Como chama aquele carro lá? Puma. Pumazinho. Puma. É, só que é conversível. Esses carros devem ser caros, hein? Nossa, eu passei na cratera ali. Moço do céu. Mas, mano, vamos achar. Eu e o Gui, mano, tá? Lá no Corre, só pra isso. É. Vamos... Tamo rodando a cidade. Não vai achar, não vai achar. A gente vai atravessar a cidade agora, né, Gui? Vai num lugar que não é nem loja. É tipo, onde a galera deixa os carros lá, bota uma plaquinha de preço e... E você vê se o carro é bom. Se o carro for bom, você compra. É bom demais. O carro, ele é médio. Se ele não tiver lá, é porque dele é meio ruim. Mano, ó, aqui só tem carro novo. Não é bom, mano. É tipo, carro do ano, tá ligado? Tipo, HB20, esses carros... E aqui, qualquer carro vai ser 50 mil reais. Qualquer um vai ser pra cima de 50 mil, então não tem como. Tá doido. Ai, vamos partir então. E se a gente achar, vamos mostrar pra vocês. Mano, de verdade mesmo, eu tô na busca. É nada a achar. Não, nada a achar, nada a achar. Não, tá na busca. Esse é o vídeo, né? Mas tem que achar. Rapaziada, tem um lugar aqui, ó. Mano, onde que eu comprei o chevetinho, eu acho que foi... Ah, não. Não era aqui, não. Foi. Eu errei, moço. Desculpa. Ah! Era por aqui, mano. Era... Não é onde eu comprei o chevetinho. Mano, era por aqui. Era num lugar por dentro. Dentro? Que tinha uns carros antigos. Tô com cuidado. Mano, não é. Ai, meu Deus. Eu acho que ia mais pra frente. Era dentro, assim. Era perto do... Daqui dessa rua, caralho. Eu acho que é. Eu tô chegando no ponte. Eu acho que é aqui. Eu acho que você tá falando no mesmo lugar que eu tô pensando, então. Porque eu pensei que era ali atrás. Vamos ver. Ah, era ali. Era ali, é. Era ali onde eu tava falando. Deixa eu ver. Mano, era bem ali. Tem um carro, né? Legal lá. Deixa eu dar uma honra. Mano, eu vou... Vamos ver se vai ter carro da hora ali. Mano, ele fica fechado. Toda vez que eu venho aqui... É um... Um senhor... É, mano. É aqui. É aqui. Léo, onde que não está, Léo? Mano, vamos ver se vai dar certo. É aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Mano, teve uma vez que eu tava procurando um carro. E é aqui dentro. O Gui, olha aí dentro desse lugar aí. É o paraíso de carro... É o paraíso de carro antigo. Não tem fusca. Ó. Ó, rapaziada. Mano, dentro desse buraquinho tem um paraíso de carro. Como você achou? Que isso? Eu tenho uma portinha pequenininha. Mano, eu fiquei caçando. Olha aí, rapaziada. Ó, tem uno. Tem esporte. Lá no final tem mais uns esportes. Deixa eu tentar baixar aqui. Mas não tem... Fusca, nego. Não? Ó, tem um ninho mesmo. Tem esportinho. Tem gol. Cadê o moço que trapa aqui? Tem que sair. Tá procurando um fusca pra... Ah. Pra dar moiada. Tem um fusca, mas peraí de que não tem fusca. Ele saiu? Deve ter saído a fazer um conflito. Quer deixar o telefone? Alguma coisa? Não, volta aí. Valeu, mano. Tem um monte de carro, hein? É, tem bastante carro. Valeu, mano. É... Ali... Nem se estivesse aberto, não ia compensar porque não tem fusca. Se estivesse fusca, ele ia querer conversar com ele? Não, mas vamos lá agora. Aqui na frente, que ali eu acho que tem, né? Opa! O cara já tava ligado, mano. Eu sou bom, mano. Eu sou bom. E aonde é? Do lado onde meu camarão tá batido? Mentira. Do ladinho da V8. É verdade. Deixa ali. Deixa aí, vai. Marca. Ah, eu pensei que eu ia achar. Oi, mano. Chama. Acho que é aqui. Vai pra frente. Pode ir? Não, pode ir. Pode ir tudo. Olha, mano. Aqui tem vários carros. Esses carros geralmente estão pra venda. Tipo, esses carros ficam aqui na rua, molecada, ó. Que o meu Opale eu comprei assim. Ele tava... 350Z do Renato. Eu falei, nossa, um 350Z, mano. Que massa! Eu já quero comprar. Reta. Lá onde tá aquele ponto vermelho. A minha cara tá incrível. Volta aí, Titor. Ele tava... Uh, uh, uh. Vocês viram aí? Vocês viram? Olha o que é. Pode ir reto, 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 reto. Lá onde tá aquele ponto ali, ó. Nossa, vamos passar por debaixo dessa escada? Vamos. Ó. Derruba o cara lá de cima. Direito? Ali, ó. Pode ir reto. Tipo, é aqui, ó. Onde tem esses carros aqui, ó. Olha o tanto de carro que tem, ó. Deixa eu abrir aqui, moço. Olha, ó. Já entra o carro ali, ó. Olha o tanto de carro. Deixa eu abrir aqui, moço. Boa, Gui. Boa, Gui. Ah, chama o lugar legal, ó. Aí, ó. Ó, lugar raíssimo. Chama, fi. Chama que tem um opalão ali que eu já tô gostando, já. Já quero dar um opalão. Eu não tenho foco. Ah. Meu Deus, é difícil eu chamar o foco. Aqui, achei. Aonde? Ali, ó. Ali, Léo. Nossa, mano. Eu tô me perfeito. É, vou comprar esse busco pro Renato. Vamos lá? Gente do céu, tá vendo esse vídeo aqui? Olha. Olha. Rapaziadinha, a gente tá voltando de ré, triste. Porque, tipo, não pode gravar. Não pode gravar. É, porque, tipo, eu entendi, eu entendi que aqui tem uma pessoa, só que não, a pessoa não é dona do lugar, ela só cuida. Então, ela falou, ó, não sei como é o dono, ele entendeu que é certo. Ela falou que não pode gravar, não pode gravar. Vamos achar mais. Vamos lá, mano. Vamos passar mais em um lugar que eu conheço, que tem um Fusca. E ali tinha um Fusca que também não daria pra comprar pro Renato, porque tá muito... Sem nada. É, não tem nem volante. Aí... Não deu. Mas vamos caçar... Achei! Mentira! Achou! Mentira! Mentira! E tá vendo isso? Mentira! Mentira! Deixa eu virar aqui, mano. Nossa, né, amigo. Tá emendendo esse Fusca aqui, cara? Tá saindo do lugar. Mano, olhei esse Fusca, rapaziada. Olha que coisa linda. Tá vendo, a venda. Vamos reajar? Vamos, mano. De verdade, mano. Já gostei. Já gostei. Quantos que tá um Fusca desse aqui, chefe, hoje em dia? Tá pedindo 6 mil. 6 mil, Léo. 6 mil. É legalzinho, né? É uma relíquia, né? Ó, rapaziada. 6 mil, mano. Achei, mano. Pela brincadeira e tal. É uma relíquia que se o cara pegar e fazer um investimento aí... É, ali dá um talentinho. Aí você consegue pegar 3, 4 vezes mais o investimento. É verdade. É verdade? Não, Fusca é Fusca, né? Mas, mano, ó. Nossa, que legal, mano. Como tá bonita. Olha isso, rapaziada. Mano, eu acho que achei, hein? Eu acho que achei, Léo. Eu acho... Mano. É, mano. Tem mais esse aqui. Deixa eu tampar um número aqui. Olha, tem até uma Kombi ali. Mas tá sem motor. Olha lá, ó. Olha isso, rapaziada. Mano, eu acho que... Eu acho que dá pra... Chama, abençoado por Deus, sim. Mano, esse Fugick aqui tá do jeito, hein? É, rapaziadinha. Abençoadinha, eu acho que eu achei o Fusca do Renato, mano. Olha esse Fusca que eu acabei de achar. Mano, negociação aqui. Dá pra negociar. Olha. Chama, fi. Olha que coisa... Olha que coisa fina, fi. Mano, da hora. Os pneuzinhos tá novos. Tá legal, mano. Tudo funcionandinho, ó. Tá abertinho aqui, ó. Dá pra... Relíquia. Ocefe. Bateu ou pegou? Mano, ó. Documentadico? Meu Deus! Esse aqui ele tá assim, ele vai arrumar. Esse aqui... Ele vai trocar a mola. Ah, entendi. É que... Peraí. Esse aqui é um detalhe, né? É um detalhe. É um detalhezinho. É que saiu. Me ajuda a levantar aqui pra ver o motor. Ou o tiro aqui. Aí, ó. Não, o motor tá deles. É ligando, é o que importa, né? Geralmente o Fusca não tem a... É diferente, né? O sistema. É que ele é mais? É 6 mil, né? Isso. E aí, Léo? O que você acha? 6 mil. Mano, eu acho... Ó, de verdade mesmo. Difícil tá achar o Fusca, tá ligado? Eu acho que pela internet eu achei mais fácil. Porque esses carros, mano, não é comum de você achar. É difícil de ver. Mano, você encontra, tipo, vendendo... Mano, na rua. Igual não achou assim, mano. Tem uma plaquinha de vendendo, o carro tá aqui parado vendendo, tá ligado? Você encontra sim. Não tem um lugar específico que vende. É difícil de achar. Aí, mano, muito massa. Ó, vou pegar o contato do senhor ou da outra pessoa? Seu? Vou pegar o seu contato pra gente conversar, tudo mais. E, mano, provavelmente esse aqui vai ser o novo Fusca do Rê. Mano, brabíssimo. Muito massa mesmo. E a gente vai voltar pra casa com um sentimento de dever cumprido, tá ligado? E vamos procurar mais ainda pra gente... Porque eu gostei, realmente, eu gostei. Isso que tá como preferência. Sim, não, é o único que a gente achou até agora. Não viu, né? Esse que é o primeiro que é a preferência. Porque é... Você entendeu? Eu entendi. É a preferência. A gente tá procurando o Fusca pra comprar e não tão achando. Não achando. Não tão achando. E esse aqui... Olha, de verdade mesmo. Gostei de ter achado. Bora, rapaziadinha. Então, é isso, mano. Foi o único Fusca que a gente achou no momento. Só que, sinceramente, não tá melhor do que o do Renato. Tá ligado? Eu não posso destruir uma coisa melhor e dar uma coisa pior. Isso. Tipo assim, mano. Foi abrir o porta-malhinha ali e o bagulho. É que eu falei que tava bom. Porque, claro, ele tava atendendo. Mas é que o Fusca tá simples e o menino vai restaurar o carro. Então, ele tá começando o processo agora. Isso. Então, pra ficar pronto, é demorar muito. Vai demorar um pouco. Então, assim, o carro vai ficar legal, tá ligado? Não, vai ficar muito massa. O carro, quando é antigo e restaura, mano, fica massa. É... Vou entrar em contato com ele. Vou ver se ele faz um preço bom. Vou ver se o carro anda, tá ligado? E é isso, mano. Igual eu falei pro Gui, a gente tá indo embora com o dever de missão cumprida. Porque a gente achou um Fusca vendendo. E vocês viram, mano, que foi difícil. A gente foi em várias lojas. Mano, a gente atravessou a cidade. E, mano, no caminho de volta pra casa, eu vou continuar procurando. Ficar olhando que der. Às vezes, que nem, aparece do nada assim. É, do nada. Você só acha a Fusca... Assim, perdido. Tipo, vendendo na rua. Não tem um lugar específico que vende. Essa daqui, Léo, eu vou passar na frente. Eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver se tem um... Aqui sempre tem carro muito... Olha lá, olha lá. Nossa, uma Ferrari. Olha isso. Que isso? Olha lá dentro. Ah, que agora não tem, mas geralmente só tem carro muito... É uma Ferrari mesmo, isso aqui? Sei lá, aparece, né? Parece aquele carro que volta pro Fusca. Então, tipo, geralmente aqui tem carro só relíquia. Que ele só restaura com a relíquia. Que da hora. Então, eu ia ter, tá ligado? Mano, então é isso, mano. Vou voltar pra casa. E se eu achar algum outro Fusca, eu volto. Se não, eu volto lá pra casa. E a gente vê o que faz. Porque eu vou continuar a procura. O que eu percebi, de verdade mesmo, eu vou ter que entrar em contato com gente que tem Fusca pela internet, marcar de encontrar o carro e ver o carro se tá bom. Porque eu percebi que olhando pela cidade não tem tantos. Porque a gente foi em todas as lojas que de Londrina, eu juro. Londrina não é tão grande, não tão pequena. Deve ter umas três, quatro lojas, tá ligado? Que eu conhecia. E às vezes eu não fui na loja certa. Mas é isso. Vamos partir pra casa e vamos ver se a gente acha mais carro. Bom, rapaziadinha, chegamos em casa. O Gui veio no toque. Gostou do carro? Gostoso, mano. Macio, carro de panqueiro, curto, que eu já boto bonezinho assim. Mano, e eu pego o Golf de TI na troca, hein? Na orelha? Na orelha. Demora? Tô com você? E aí, Jemim, de todos os vídeos pra nós? Pode, pode. Boa. Rapaziada, então é isso, mano. Vou deixar esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like, tá ligado? E é isso, mano. Vai vir o Fusca novo do Renato. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. A próxima vez que eu for procurar, já vou combinar direto com o vendedor. Lá e ver o Fusca, tá ligado? Acho que eu vou deixar esse video pra amanhã, porque agora já tá tarde. E é isso, mano. Amanhã já vai sair videozão pra vocês. Brabíssimo. Valeu, mano. Falou aí. Fui. Tchau, tchau, tchau.